Música Olha, nossa, quem será que deu para o vermelho? Quem sabia que o vermelho era o melhor carro? Nossa Vem, vamos lá O tempo começa quando eu der o Q na primeira pista Tá, então Não, não, não é A gente seleciona o primeiro personagem e tal A gente vai usar o Olaf Porque a melhoria a Bordy permite E ele, finalmente, tem bônus em todos Ele mostra só 3 itens, mas ele tem bônus no espaço Bem, carro de sucesso É, vou tentar explicar enquanto eu corro Mas eu vou errar bastante Então eu já peço desculpa de dar adiantado Mas vamos lá, beleza? 3, 2, 1, vai Bem, se vai, na verdade, a corrida é para você conseguir pegar o Airblade O que você quer é, na verdade, pegar 13 dinheiros Né, eu já possuo por um ali Então eu vou, na primeira volta de cada corrida Eu vou correr junto com, na pista externa com eles Porque eu quero pegar o que eles pegariam A CPU tem a tendência de correr mais por fora mesmo Ok, ok Eu preciso dos 13 dinheiros e eu preciso de um LAP em bônus depois, mais pra frente É, esse LAP em bônus vale 5 mil em dinheiro Tudo isso é para conseguir pegar o... Nice, peguei 4 dinheiros aqui, já é bem bom Agora eu vou fazer gracinhas A ideia agora é usar os saltos para economizar um pouco do tempo A gente vai aproveitar disso Nessa pista, basicamente, qualquer um dos corners dela serve para você pular Entendeu? Você só precisa calcular mais ou menos a distância correta É, o minimap é bem bom para você guiar para isso É, o minimap é bem bom para você guiar para isso É, o minimap é bem bom para você guiar para isso Desculpa, 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 desculpa Um gênio Mas a gente perdoa Essa hora da manhã tá tranquilo É, eu não vou pegar esse aqui, esse último aqui, mas eu vou tentar Aê, ótimo, nice, acho que eu peguei os 5 Se eu tiver com 17 mil, eu peguei os 5 Ah, nice A gente sempre quer deixar eles um pouquinho na frente Para a gente não ficar batendo neles Mas, obviamente, vocês estão vendo que eu tô falhando na missão É, sempre que você vai correr uma das voltas A primeira volta é a de reconhecimento Você tá, tipo, entender onde os outros estão Eu provavelmente vou pegar nenhum dessa corrida Porque eu tô todos na nava externa Ele já deve ter pego a maioria Obviamente, eu peguei só o que não importa Entendeu? Então, a mina era totalmente importante para a minha missão Porque se eu explodir, eu perco tempo Então, eu totalmente queria ela Bem, pelo menos eu peguei um power up Mais uma, já peguei 6, faltam 7 Ah Eu tenho só mais uma volta Vou pegar aqueles dois lá Também é bom usar pulos Para esquipar dessas partes Porque você perde tempo Quando você bumpa Então, você usar os saltos é Bem útil Porque os saltos tem Tem jumping máximo Tá bom, tá bom Peguei mais dois, faltam 6 Senão não falha Essa pista agora, a terceira, é bem importante Tem uma estratégiazinha simples nela Vamos ver se eu consigo fazer Eu vou tentar me concentrar um pouquinho aqui Porque eu sempre esqueço dela Calma Ok, não esqueci Olha o minimapa Tem uns caras perdidos lá Eles deram uma volta errada Então, eles perderam meia volta A gente vê onde eles vão passar Na hora que eles forem de novo Pelo mesmo lugar Isso vai fazer com que eles Deem voltas erradas E eu ganhei um lap em bônus Que é 5 mil Olha lá, o nosso amiguinho ali Fazendo o nosso exemplo, quase Peraí que a gente dá uma ajuda, né Porque ele tá sofrendo ali Peraí que a gente dá um lap em bônus Peraí que a gente dá um lap em bônus Acho que errei Não, não Peraí que a gente dá um lap em bônus Tá bom, o pessoal já deu umas voltinhas lá Que eu tô brincando E aí, tudo bom, amiguinho? Só segunda, né? Não, quarto Então tá bom Toma duas voltas As músicas são fantásticas As músicas são fantásticas, velho 46 mil Eu preciso de mais 4 ouros Mil Cada ouro vale mil Cada morte que eu causar neles vale mil Cada lap em bônus 5 mil Já peguei um ali Eu tenho mais 2 correntes que eu vou pegar Então tá tranquilo Cada pista tem 5 ouros, né 5 dinheirinhos Money Power Ups Beleza, tenho 3 já Tem mais um que eu devo perder Errei Não, errei Mas tudo bem Nice Já tenho os 4, já tenho dinheiro pro Airblade Vocês vão ver que o Airblade é bem mais rápido que o Marauder, obviamente E aí a gente vai usar o Airblade na corrida a run inteira Pra poder abusar dos turbos A única desvantagem do Airblade é que a gente perde os pulinhos legais, né Mas a gente sobrevive As outras habilidades do Airblade são muito melhores As outras habilidades do Airblade O Airblade é uma desvantagem do Airblade A primeira parte da esquerda Esse último não foi muito bom Cola aqui, velho Estão pedindo, vem aqui Vem cá e faz companhia Você está fazendo isso? Não faz Se quiser passar na frente pode passar também Nossa Pode passar É, tem um microfone Por isso que eu falei pra você passar Aqui já posso passar de nível Tá, a gente tem 60 mil A gente deve vencer essa corrida agora Então já pega os 70 mil necessários pro Airblade As busas desse jogo são fantásticas Eu sempre deixo eles largarem na frente Porque Não vale a pena entrar na briga Vocês vão ver que mais pra frente eles simplesmente vão estar tão equipados Que eles vão sair se matando E aí você passa pela Pela parte de fora Eu quero pelo menos mais 4 dinheiros Pra tentar conseguir pegar mais um turbo depois Tá, eu tô fechando aqui Acho que é essa que ele tá fechando Perto de um segundo, acho Eu não fiz a conta O Smoh fez muito mais que eu O Smoh é Quem refez a rota desse jogo Ah Nem preciso desse dinheiro Mas eu tentei arriscar Agora a gente já pega o nosso carrinho melhor Vermelho Vermelho Cor do sucesso Há quem diga o contrário Mas você Só ignora A diferença é essa A diferença é que você não sabe dirigir né Onde você tirou sua carta Do correio Olaf está dominando a corrida A gente tem um missão Que dá bastante dano Em vez de meio ponto de dano O missão dá um ponto inteiro Então normalmente se um cara estiver fumegando Ele vai morrer É, já levaram o outro dinheiro que tava aqui Aqui não vai ter muito segredo A gente vai ter que só terminar O Victus foi pra casa do Evandro Ele tá descansando lá Ah Agora essa próxima a gente não tem mais o óleo né Mas a gente vai tentar mesmo assim fazer o skip que a gente fez da outra vez Só que eu tenho que posicionar a mina bem perto da ponte Nossa Nossa Vê se eu conseguir aqui Tá, eu acho que deu Não, não deu Beleza A gente pode tentar mais uma vez Eu acho que depois a gente não vai dar o lap em bônus Se eu parar de bater, ajuda também a dar o lap em bônus né É esse detalhe Eu acho que depois Quero E aí Aí Já tem que pedir pra ele Aí Aí Olaf está dominando pela linha! Olaf está dominando pela linha! Olaf está dominando pela linha! Olaf! Olaf está dominando pela linha! Vou tentar dar outro lap em bônus, mas acho que não vai rolar. O que eu estou mais preocupado realmente em não errar o caminho do que o dinheiro, mas se tiver graça, é free! Olaf está dominando pela linha! 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 Que bom, serve. Nessa, peguei o Levemonos. Bom, acabou que a gente deve ter dinheiro pra pegar o motor já. Mais uma corrida, tá, legal. A gente já vai pra Dracones. A gente pode escapar as cutscenes, graças a Deus. Obrigado, Zumo. Eu sempre esqueci disso. Deixe a carnagem começar! Eu sou tento um pouco atrasado, não podia ter. Tem duas maneiras de fazer essa curvinha com a poça. Ou você tira o pé do acelerador, que não é muito bom, mas funciona. É o que eu faço, porque é mais seguro. Ou você... Ou você pode forçar a curva com L e com R. Mas eu acho que você perde muito tempo também. Funciona. É uma estratégia bem viável, mas... Mas se você errar um... Um grau, vamos dizer assim, né? Porque ele... Você pode ver que ele tem, tipo, na verdade, as animações de virar dele são meio fixas, né? Ele vira a mesma quantidade sempre, tipo... E se eu der um tapinha no controle, ele vai virar a mesma quantidade. E se eu errar um, usando o L e R, ele... Ai, Deus do céu. É difícil corrigir. Agora eu vou pegar o motor. Bem, agora eu já começo a sobrar muito em cima dos outros. A gente vai pegar esse upgrade mais um ainda na... Na rota. E aí, cara, eu vou pegar o valor. Não adianta, às vezes, eu erro em alguma das curvas. Um dos gêneros de usar o turbo é compensar os seus erros, né? Você bate, você usa o turbo para que, mesmo batendo, você faça as curvas corretas. Eu deixei de virar um tantinho e você já... Vou mandar aqui um shout-out para o jovem que é muito agente lá no Saga e Natal, né? O Andy, o Andy lá, falando comigo. Ô, grande o ano. Alô pra ti, cara. Ô, manda um abração pra ele, velho. Nossa, o cara quebrou muito o nosso galho lá. Ajudou muito. Um salve, Anderson. Valeu. Hã? Ô, e aí? Valeu, Bucket. Obrigadão, querido. Aqui é extremamente importante pegar essa seta, ela é um tubo extra. O que eu faço com isso? Bora, eu vou tentar ficar sempre no meio pra aproveitar essa seta. Eu vou tentar ficar sempre no meio. Eu prefiro bater aquilo que passar naquela poça, então... O Andy é um tubo extra. O Joe buscar e eu vou tentar ficar sempre no meio pra aproveitar essa seta. Eu prefiro bater aquilo do que passar naquela poça, então... Olaf joga! Olaf está dominando a corrida! Olaf está dominando a corrida! A última corrida! Eu acho que é a primeira vez que eu pego todas as setas nessa, assim, tipo... Deve ter falado um misto. De novo, vou pegar mais um litro aqui. Eu acho que eu consigo comprar o novo motor antes de entrar em Bang Mair. Vai ter muito cuidado na hora de usar esses turbos, porque... O perdão não é uma coisa que eles têm muito quando você erra. Olaf está dominando a corrida! Olaf, a força! Tentei corrigir cada erro com o turbo, mas não deu muito certo. Olaf, a força! Olaf, a força! Olaf, a força! Olaf! Olaf, a força! Olaf! Olaf! Olaf, a força! O carro começou! O Brasileiro está a bater! O Olaf está dominando o peso! O Olaf está em cima! Se inscreva no canal. 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 E aí... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí... 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 Como eu tô jogando no Rookie, essa é a última pista. Assim, a gente vai jogar de vezão B e de vezão A, mesmo esquema, deixa a galera se matar na frente, porque eles estão muito bem armados agora. Por favor, obrigado. Eu já queria pegar outra mina, mas não deixaram, né? Nossa senhora! Não, isso não foi programado. Olá! 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 E eu peguei um. Fica aí. Ai. Pronto. Eu consigo pegar dois tubos ao invés de uma entrada no menu. Ai, ai, ai... RIP jams into first! Yes! Rebs was lost out there! RIP fades into last! Olaf is dominating the race! Rebs is about to blow! Padded to start in last! Last rope! Shred was lost out here! RIP fades into last! She's left to start in last! Orebs is about to blow! Olaf está dominando a pista! Cheirando o fato de que eu conheço todos os cantos dessa pista, está indo bem a race! A pista está seta, a flaga verde cai! Olaf está na última! Valeu muito a pena eu largar uma mina no meio do caminho deles. Impressão sua! Totalmente impressão sua! Acabou com sua infância, né? Sim, eu sei, eu sei. Eu não imaginei que aconteceu isso. Olaf está na última! Eu não sei mais de primeira! Ela está na última! Olaf está no primeiro! Olaf está indo um primeiro! 3, o que está perdendo lá? Vou achar um presente aqui Essa pista é outra que dá pra tentar colocar uma mina no lugar certo e fazer alguém pegar o caminho errado Mas também é uma pista que você sofre bastante O que começa a começar? Eu não lembro Essa pista tem um Lamping Bonus fácil Vamos ver se eu consigo aqui Se você dá a volta em alguém Rage está indo muito longe Rage está perdendo lá Está correto Não pode passar Não pode passar Então, por exemplo, ele está dando volta no mesmo lugar Ele cai aqui E aí ele passa aqui Em vez de quando ele morre pra seguir o caminho normal Ele segue o caminho que está mais próximo O jogo ajusta ele para o caminho que está mais próximo O jogo está solto Tem todos os turbos nessa pista, pra vocês terem uma ideia. Nós vamos usar aqui. Mas nós vamos se matar então. Vamos se matar. Vou ficar assistindo aqui. Ah tá, não deu de pescar essa. E aí? Estamos fazendo um dos braços. Vamos lá, vamos lá. Por que ele não dorme? Last lap! Rain is about to blow! Rain stays in the lap! Pull off! I'm not going to move them! Let the carnage begin! Rain stays in the lap! The carnage begins to blow up! The carnage begins to blow up! The swath out there! Mas ninguém se desliga o Lair Não se desliga o Lair, a não ser que você esteja muito próximo de pegar um PB Não se desliga o Lair As falas dele no final do jogo fazem muita diferença Cada vez que você termina a corrida ele pode estar no meio de uma frase E cada frase pode... Olaf está dominando a Rafa Olaf está dominando a Rafa A Rafa estava errada lá O Rafa está começando a bater Tá, quando acabar aqui eu saio, antes disso não estava muito afim não A última fase Enquanto distraction A Bola O Luz aqui, pode ser. Posso escrever porque é nóis. E o Willian é aquele rapaz, ele me encanta, vem de dormir. Do ação da madrugada, por que não? Aproveita e pede pro Willian começar a escolher um file name pra tocar na frente. Eu escolho um file name? Eu boto a rola ali. Então, Bim! Tá, deixa eu pensar aqui. Tá, deixa eu pensar aqui. Tá, eu... Até o final do S3 eu falo, eu vou pensar aqui alguma coisa legal. Willian, quanto... quantas caracteres é? Nossa, dá pra fazer um monte de coisa. Salvo, depois eu até olho, mas não vai ser o mesmo não. Deixa eu pensar aqui. Me desculpa. Olá! Já está fazendo o mesmo papel... Daqui a moça da mão. Boa, gente! Vou pegar os dois últimos turbos O ataque tá bom, não tá tão mal não. Mesmo eu ter gastado errado a armadura, parece que compensou. Eu tenho durado mais. O trubo é até considerável na rota. Colou, galera. Tudo bem, podia parar de ter mina no meu caminho. Eu ia ajudar. Olha, a quarta tava ali. Eu pisei em três minas, a quarta tava esperando ali. Aqui, amigão. Vem cá, tenho alguma coisa pra você. Olav, pega o arco! Shred, está acabando de pular! Shred, vai para o último! Olav, pega o arco! Shred, fades into last. Olav, está dominando a refe. Rage, está acabando de pular! Shred, está acabando de pular! Olav, pega o arco! Eu acho que é bom, onde você está? Se eu ganhar muito dinheiro, talvez eu compre a Ultimangain Se faltam umas 3, 4 corridas, pode ser que valha a pena, mas não ganha tanto tempo assim, porque demora muito O que eu quero um dia é fazer uma run co-op disso aqui, deve ser muito engraçado Tipo, um cara compra as coisas pra correr mesmo, o outro sente de missile É um plano que eu penso a sério mesmo, que pode dar muito certo A sua arma foi perdida O que eu quero comprar como você? O que eu quero comprar o Caracol A minha marca, eu quero comprar o Caracol A minha marca não me ajuda, eu tenho que até a minha marca vai ficar uma mina aí para você que não sei não o tempo é quando eu der o ok no na hora de avançar de nível mas tem um tempinho ainda é o o o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Olaf, olhe para você! Olaf está dominando o jogo! O último jogo! Olaf está dominando o jogo! É bacana esse jogo! É de corrida e tem muita pista diferente! Ela segue meio que desde o princípio! Fica tentando o tempo aí, por favor! Tempo! Não tem que pagar 35 conto! Não, mas está ótimo! Ele pediu uns 55, ele não pediu uns 55! Ele pediu uns 55!